Quando tá chapada se joga em cima de mim É tanta gostosa querendo sentar pra mim Não plantam de radar, ninguém vai entrar Se tu vir olhar torto, sua alma subiu Espelho, espelho meu, vocês sabem mais que eu O que acontece quando a brisa verde bateu E o culpado não é eu, enfim sempre se colheu Todos tem o seu pecado e esse foi o meu Quatro da madrugada, chora papapá Inocentes vivendo em clima de guerra Aqui ninguém erra, dinheiro governa No livro Apocalipse, a besta é uma célula Não adianta tentar, eles vão te caçar